É muito bom, interessante poder contar com esse momento em que Deus brota na nossa vida. Nós jovens, o jovem, você que é jovem, você que tem jovem em casa, muitas vezes tem dificuldade porque a linguagem, o tempo é diferente, mas o dele não, é o tempo dele e Deus não é diferente do tempo, porque Deus está no tempo do universo. E ele é o centro do universo. Então, você que está agora com crise de ansiedade, você que está agora pensando o que vai fazer da vida, triste por um término de relacionamento, chateado porque seu pai sofre de alcoolismo, porque sua família sofreu uma separação, você jovem que está sem sentido de vida, sem sentido perdido, sem sentido largado, você pode estar um frangalho, mas não estar sem Deus. Deus está provendo o seu encontro com ele agora. Um encontro profundo, porque ele sabe o que está no seu interior. E o que muitas vezes nos falta é ter esse contato de Deus me tocar. Às vezes eu fico tão atencioso ao problema, à dor, que eu não consigo, nem consigo ver Deus me tocando. Então, esquece essa dor agora, esquece o problema agora, esquece o que está te causando essa crise de ansiedade, essa depressão, essa tristeza, o que está te causando dúvidas, o que está te aprisionando e pensa, Deus é capaz. E qual o milagre que você quer que realize em você agora? Eu peço ao Deus que um dia realizou um milagre em mim, realizou um milagre na vida do Dunga, que me colocou aqui hoje como sacerdote para falar para mim e para você, que ele realiza esse milagre. Porque Deus é tão poderoso, que ele pode mudar a sua vida e seja como ela está. Se você acha que você não tem condições, se você acha que a sua vida está perdida, é porque você realmente não tem poder sobre ela, mas Deus tem. E Deus vai mudar. Deus vai transformá-la. Deus vai fazer agora o que ele quiser da sua vida. Só que Deus tem um amor tão profundo por mim e por ti, que ele espera a gente querer. Ele nos dá essa liberdade de aceitar. Então aceita Jesus agora na sua vida. Aceita Jesus na sua vida e vai começar uma transformação. Você vai ter força, você vai ter mais coragem de enfrentar esse mundo que quer te engolir. Principalmente te oferecendo um monte de atradições que não te levam para Deus. Ele vai te ajudar a dizer não. Ele vai te ajudar a fugir. Então, você pode colocar agora a sua vida no coração de Deus. Você pode colocar o seu coração agora nas mãos de Deus. E eu quero te pedir isso, Deus. Toca uma mãe que está com um filho nas drogas agora. Toca mãe, o seu coração agora com Deus. Toca esse filho que está internado por consequências de acidente de moto, por embriaguez, por drogas. Toca mãe, cada um agora que pede oração. E peça o teu filho por nós, que realize o milagre em nossas vidas. Amém. O padre... O padre, eu pediria que o senhor... O senhor antes de tocar... 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 Obrigado.